Nós temos esse café, então, no próximo dia, primeiro, sábado, né, às 17 horas. É um café que vem, assim, engariar fundos para o Lions participar da campanha das crianças com diabetes, né, em parceria com a UPF, então, esse dinheiro arrecadado, né, nos ingressos, será destinado para lá e também para a campanha da Visão. Então, a gente convida aí a comunidade que ainda não adquiriu ingresso, a gente tem alguns ingressos, poucos ainda, mas temos. É um evento não muito grande, porque o espaço também, nós vamos fazer lá na sede campestre da Banff. Ah, sim. Então, a gente programou aí para mais 50 pessoas, né, vai ser com certeza um café muito bem preparado, muito gostoso. Qual é o valor do ingresso? É, 30 reais. 30 reais, isso, bem acessível. Bem acessível. Como a gente tem outras campanhas aí, campanha de arrecadação de alimentos, campanha de arrecadação de cobertores, aqueles que forem no café e quiserem levar também, né, os alimentos ou cobertores para fazer a doação, para a gente distribuir, podem levar também. Nós estabelecemos que até o final deste mês faríamos essa campanha, né, então nós estamos aí na última semana. Algumas coisas a gente já conseguiu separar direitinho para que na próxima semana a gente já faça a distribuição, tanto do alimento quanto dos agasalhos. E também esse material de higiene pessoal que a gente está aí recolhendo é destinado à Fazenda São José.